Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu trouxe esse lançamento pra gente analisar de perto. Snowdog Flores Power. É a nova linha da Snowdog Prêmio Especial, onde ela vai trabalhar com as flores. Será que funciona ou será que é marketing? Vou te falar sobre isso. Vou te falar sobre essa ração que é Power. Será que ela é boa pra Hotwire, pra American Bunny, pra Pitbull, pra Pitmonster? Vou te falar também, ela é uma ração destinada pra aqueles cães que tem grande gasto de energia. Aqueles cães de alta performance. E hoje a gente vai falar tudo sobre ela. Os níveis, a composição, os plus. Será que ela realmente é Power ou é só marketing também? E também vou te falar uma coisa que eu detestei ao comprar a ração Snowdog. Vou te falar e eu tenho certeza que tu vai concordar comigo. Tu já comprou essa ração? Gostou ou não gostou? Comenta aqui como que foi o resultado aí na tua casa. Vou te dizer se ela vale a pena ou não. E não deixa de ver três antipulgas bons e baratos. Dá uma olhadinha depois porque ele vai te ajudar muito. Já compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa aqui ó. Esse sininho tem muito vídeo top chegando. Então família, a primeira coisa que eu vou te falar é. Quando eu fui comprar essa ração, eu olhei na loja que eu comprei, não tinha o T de transgênico. Eu olhei no Instagram da empresa ou estava com alguma coisa encobrindo ou então não tinha o T de transgênico. Eu olhei no site da empresa e também não tinha o T de transgênico. E quando ela chegou em casa, olha o que ela tinha naqueles lugares onde a foto de divulgação da empresa não constava o T de transgênico. Olha. Ou seja, por que eles retiraram o T na divulgação no Instagram, no site, nas lojas online que receberam esse material de divulgação para vender ração? Não consta. Eu não gostei nada dessa prática. Acho que isso fere o direito do consumidor, fere o direito de informação e não é uma postura correta. Acho que a embalagem tem que ser fidedigna. E hoje é normativo que quando a empresa fizer um produto que tenha transgênico, constar na embalagem. Então não achei certo a empresa retirar o transgênico na sua divulgação. Eu mesmo estou falando por mim. Fiz uma compra não transparente. Eu olhava na embalagem, eu procurei e não achei o T de transgênico. O que eu pensei? Que não tinha transgênico. Então eu espero que a empresa solucione isso tudo. Então é importante que tu compartilhe esse vídeo, deixe o like e comente. Tu não acha que isso é um absurdo? Portanto, essa ração Snow Dog Flores Power tem transgênico e ela tem conservantes artificiais BH e BHT. E toda a linha Flores não tem proposta natural. Por quê? Porque ela vai ter conservantes artificiais BH e BHT. E a maioria delas vai ter transgênico. Pelo que eu vi, a linha Fácil Digestão e a linha Cuidados da Pele é a única que não vai ter transgênico. Pronto, falei! Eu fiz até esse vídeo aqui que eu te explico tudo. Depois dá uma olhadinha lá. E ela vale a pena ou não? Família, em matéria de custo ela é muito acessível. Pra você ter uma ideia, 15 quilos dela está R$ 148,90, o que faz o quilo sair R$ 9,99. Ou seja, realmente o valor dela é muito bom. Ela tem ótimos níveis, família. Ela vai ter 26% de proteína, 12% de extrato etéreo e 3.900 de energia metabolizável. Ou seja, são níveis até de uma prêmio especial final. Realmente os níveis são ótimos. A composição ficou dentro do padrão das rações prêmios especiais. Ela vai ter farinha de vísceras e farinha de carne e ossos. Agora eu vou te mostrar um videozinho pra te ver ela e depois eu volto pra gente falar sobre os plus. Olha! 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 Tchau, tchau. Ela veio até bem completa, família. Ela vai unir iuca e zeólita, o que só as melhores rações fazem. Hoje a maioria só usa iuca para diminuir o volume, o odor, para melhorar a qualidade fecal. Ela vai ter ômega 3 e ômega 6, que é excelente para a qualidade da pelagem, saúde da pele. Ela vai ter chondroitina e glicosamina. Ela é para cães médios e grandes, então a empresa acertou em colocar chondroitina e glicosamina para proteger as articulações, ainda mais para esses cães que forçam mais. Vai ter prebiótico e vai ter L-carnitina, que vai ajudar até a dar mais energia, mais disposição para esses cães. Agora a gente vai dar uma olhadinha no grão. Olha! E aí Tchau, tchau. 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 Pronto, falei. Então agora eu te peço, compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem cada vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.